Bom dia, vamos começar falando sobre internet para todos e o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Estamos aqui o Vitor da Telebras e o Américo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então a gente vai pular as apresentações e os currículos para já ir direto ao assunto e eu convido o Vitor para começar falando do satélite, explicando o que é o satélite, colocando para vocês uma ideia geral do ponto de vista tecnológico e aí eu passo para falar um pouco sobre a política pública. Tá ótimo. Bom dia, meu nome é Vitor. Eu vou falar um pouco sobre o SGDC, o nosso satélite de defesa e comunicações. Ele foi lançado no início do ano passado, já está em operação e eu vou apresentar um pouquinho sobre o painel, o que que teve, qual a importância dele. Então, vamos lá. Essa é uma foto dele em 3D, não representa a altura real dele. Várias pessoas me perguntam, ah, é onde ele fica? Não, ele fica muito mais longe que isso. Na verdade, da posição que ele está, a terra fica escondível pelas duas mãos, você colocar as duas mãos consegue esconder a terra, é bem longe mesmo. E ele fica em uma posição que é considerada estratégica para o mundo, que é a órbita geostacionária. Ele fica a 36 mil quilômetros de distância da terra. Aqui a gente tem um mapa que mostra os satélites hoje em operação nessa órbita. São vários satélites. A nossa posição é 75 graus. Bom, não dá para ler os nomes, mas a gente fica mais ou menos aqui, 90 é aqui nessa bolinha. E é um posicionamento muito importante, por quê? Porque a posição geostacionária, ela faz com que o satélite sempre esteja olhando para a mesma face da terra. Então, enquanto o satélite está girando lá em cima, em cima da terra, a terra gira na mesma velocidade e a gente está sempre na mesma posição. E isso é importante quando você quer garantir um link de qualidade e você garante que você está sempre atendendo a mesma localidade. Bom, essa é uma representação 3D do SGDC e ele tem seis antenas de operação. Por que ele tem seis antenas de operação? Na verdade, a gente tem três antenas na banda KA, que a gente chama, que são para atender a internet, que é o que a Telebrás vai fazer em conjunto com o ministério. E aí tem três antenas da parte de defesa, que quem cuida é o exército, opera em banda X. São as antenas menores, a de cima e as duas pequenininhas que ficam na frente, elas operam em banda X. A gente chama de pequenininha, mas aquela de cima tem dois metros, as outras três tem 2.6 metros e as pequenininhas tem 80 centímetros, elas realmente são menores. E ele é um satélite que tem 37 metros de envergadura, mas a maior parte disso são os painéis solares. Ele conta com oito células de painel, então é o que mais afeta essa distância. O tamanho, o comprimento dele mesmo, só do corpo do satélite, está na ordem de 2.8 metros. Então, assim, o corpo dele é relativamente pequeno, mas a envergadura é muito grande. E ele pesa 5.8 toneladas, que é bem pesado, é mais pesado que um carro comum hoje. Bom, como eu falei, ele fica na posição 75 graus oeste, que é a localização dele dentro daquele círculo em volta da terra. E a gente funciona por spot beams, que chama. Qual que é a ideia? Ao invés de você ter um sinal chegando na terra para todo mundo conversar, a gente divide esse sinal em áreas espaciais e aí você consegue administrar de uma forma melhor e garantir uma banda maior por causa dessa divisão. Então, aquele mapa ali mostra a divisão espacial dos spots. A gente opera com cinco gateways, a gente está terminando de ativar as gateways agora. As gateways são as estações de terra, são antenas gigantes, mais de 10 metros de altura, que ficam comunicando com o satélite direto para garantir que você tenha uma comunicação com a internet para ele. Porque a ideia é você interligar os diversos pontos que estão acessando ele com a anteninha na rede da internet, que é a parte importante. A capacidade da banda K, da parte de telecomunicações do satélite, são 58 gigas e aí esses 58 gigas vai ser dividido entre esses beams em cima da terra do Brasil. Bom, essa aqui é uma foto do satélite sendo montado para o lançamento, então assim, nessas fotos ele já estava 100% pronto. Os painéis solares, eles são dobrados, eles ficam montados encaixadinhos, quando ele chega em órbita ele vai desmontar. As antenas também estão dobradas, embaixo, aqui onde tem esses quadrados amarelos, são duas antenas de cada lado, quando ele chega lá em cima, ele abre essas antenas para a gente começar a ter a comunicação. E essas aqui são fotos reais dele logo antes do lançamento, isso foi em fevereiro, se eu não me engano. Bom, essas são as fotos do veículo lançador. Antes de começar a palestra, a gente estava passando o vídeo do lançamento do SGDC, que é um vídeo bem interessante, porque é uma órbita muito alta, então a gente tem um foguete que é muito forte, muito poderoso, era um veículo Ariane 5. Bom, aqui a gente tem uma visão mais de cima, mostrando as antenas também, só para ter uma ideia interessante de como é que fica essa distribuição. E aqui é como funciona a estrutura de um atendimento via satélite. Então, do lado de lá, a gente tem a casa do usuário, onde você tem uma Vsat, uma anteninha pequena, dessas de 80 centímetros, igual de televisão, essas coisas, até 80 centímetros, 1 metro. Essa antena se comunica com o satélite, que está na nossa posição de gesto estacionária. O satélite se comunica com a Gateway, que é essa antena terrestre maior, ela tem 10 metros, a gente tem uma em Brasília, uma no Rio e mais três localidades que eu não vou confirmar agora. E daí a gente tem a parte de controle. Então, a gente tem os equipamentos de rádio, os equipamentos também bem grandes para conseguir operar na banda que a gente está trabalhando. E a gente tem o pessoal de controle que fica garantindo que o seu atendimento funcione 100% e que o satélite continue no mesmo lugar. Porque um dos problemas do satélite é que ele não fica 100% naquela mesma posição. A gente tem N fatores que podem afetar a posição dele. Pode ser que tenha algum objeto em colisão, em sentido de colisão, ou mesmo a gravidade do Sol acaba deslocando ele da posição ótima dele. A gravidade da Lua afeta isso. Então, a gente tem pessoas 24 por 7 monitorando o posicionamento dele. Aí olha, ele está saindo um pouquinho, não está bem na posição. A gente puxa ele de volta e coloca ele no lugar. E esse é o motivo dele ter uma vida útil. O SGDC, a vida útil estimada dele são 18 anos por causa do combustível. Quando chega no final do combustível, a gente não consegue mais garantir que ele vai ficar na posição segura dele e correta. E aí a gente tem que desativar ele para garantir que ele não bata em outro satélite, que ele não saia da posição. Então, essa é a parte interessante da parte de operação do satélite. Bom, essa aqui foi uma visão rápida sobre a parte de tecnologia, porque o Américo vai falar agora sobre a parte de atendimento, sobre qual a importância do SGDC para a gente aqui no Brasil. Por favor, Américo. Bom, o Victor mostrou como é que é o satélite, como é que ele funciona. Pergunta é... Bom, uma pergunta importante que vocês podem fazer é a seguinte. Primeiro, quanto custa um satélite como esse? E por que o governo brasileiro investiu num satélite como esse? Então, vamos começar da primeira pergunta. Este é um investimento que custou em torno de 2,7 bilhões de reais. Então, vocês imaginam o que é o custo desse equipamento. É o equipamento talvez mais caro que já foi investido pelo governo brasileiro. E por que se investiu num equipamento como esse? Por que é necessário esse investimento? Vou contar para vocês, primeiro, uma história que não está aqui, mas é uma história importante de se entender que refere-se à questão da soberania nacional. Até recentemente, todo o tráfego de segurança militar era feito por meio de contratações do governo brasileiro. Está certo? Isso significa... Para quem acompanhou recentemente um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, muitos dos computadores utilizados, inclusive na segurança americana, descobriram que nas placas deles tinha um chipzinho. As placas eram fabricadas na China e descobriram que tinha um chipzinho naquela placa, que não fazia parte da arquitetura original do projeto. E aí o pessoal não entendeu que chip era aquele que estava naquela placa. E descobriram que esse chip foi introduzido na fabricação da placa. Está certo? E esse assunto morreu. Ninguém mais fala desse assunto. Ninguém sabe mais o que aconteceu com essa história desse chip que estava lá. Então, do ponto de vista estratégico, ter o controle sobre comunicações é um elemento fundamental. Outra historinha que eu vou contar para vocês. A maior parte daqui não tem idade para ter presenciado uma batalha que houve no Atlântico Sul, chamada a Guerra das Malvinas. Mas vocês podem procurar que há uma disputa entre a Argentina e a Inglaterra por duas pequenas ilhas no Atlântico Sul, que são estratégicas. A Argentina reivindica a propriedade, a posse dessas ilhas, e a Inglaterra diz que elas são dela e tem lá a posse dessas ilhas. E aí, há uns anos atrás, houve a disputa, isso na década de 70, houve a disputa e tudo mais. E o que é interessante é que, agora imaginem vocês, na época, como os Estados Unidos eram aliados da Inglaterra, os argentinos ficaram sem sinal de satélite na região. Agora, imagina você, tira o sinal de satélite e aí você navega como? Quem já estudou história sabe que os antigos navegadores, eles olhavam as estrelas e por ali iam pelo oceano e tudo mais. Hoje, a gente navega, inclusive, dentro da cidade, navega utilizando sinal de satélite, que é o GPS. Então, imagina agora suprimir o sinal de satélite. Então, essas são considerações importantes para a gente entender a importância de ter um satélite, um equipamento que é do Estado brasileiro. E esse foi o projeto desenhado em 2010, cujo produto foi lançado em maio de 2017 e está operacional. Entrou em operação a partir do final de 2017. Bom, para que serve do ponto de vista militar? A gente pode ter uma certa ideia. E do ponto de civil, está certo? Nós lançamos, em final de 2017, um programa chamado Internet para Todos. Agora, eu vou falar com vocês sobre a importância do satélite. Esse aqui é um mapa do Brasil, onde mostra o seguinte. São os municípios brasileiros e esses municípios, eles estão coloridos da seguinte forma. O que está em verde escuro representa que, na sede do município, você tem cobertura de internet em banda larga. Mas, olha só, se a gente pegar isso aqui... Deixa eu ver onde está o raio laser aqui. Tem um laser. Se vocês olharem aqui... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se aparece. Aqui, olha. Não sei se vocês estão vendo. Como o telão é de LED, ele não reflete. Mas, se você olhar aqui, está vendo essa tripa verde aqui? Dá para enxergar aqui o que eu estou mostrando? Dá? Esse é um município brasileiro chamado Altamira. É um dos maiores municípios do mundo. Ele tem mais de mil quilômetros de extensão. Então, quando eu digo que tem internet em banda larga em Altamira... Aqui, olha. Tem internet em banda larga em Altamira. É porque aqui, na sede do município, tem internet em banda larga. Mas, o município de mil quilômetros tem uma escola municipal que fica a 900 quilômetros da sede do município. Todo mundo aqui é de Minas? Não é? O que é 900 quilômetros em Minas Gerais? É praticamente a distância toda de Minas Gerais. Se você atravessar Minas Gerais, você sai lá de extrema e vai parar lá em cima. Lá em Januária, você vai percorrer mais ou menos uma distância como essa. A sede, então, do município fica a uma distância como essa de uma escola. Ou uma escola fica a essa distância da sede. Então, o fato de ter internet na sede do município não quer dizer que aquela escola tem internet. Mas, para melhorar o exemplo... Então, olhem, esse é o Brasil. Você vai olhar que tem... Se você quiser contar, tem mais de 2 mil municípios que não tem nem na sede do município internet em banda larga. Que são esses que estão em cinza. Uma boa parte deles está na Amazônia. Vocês vão olhar. Uma boa parte, que é essa que está aqui, é interior do Nordeste, norte de Minas Gerais. Então, você tem uma parte importante do território que não tem nenhuma cobertura de internet em banda larga. Olhem só, eu resolvi pegar um município... Não sei se alguém já ouviu falar de um município brasileiro, de mineiro, chamado Ayuruoca. Já ouviu falar? Ayuruoca significa a casa do papagaio. É isso que significa Ayuruoca. Ayuruoca é um município famoso, ele é bem pequenininho, mas ele era muito famoso há uns anos atrás porque o carnaval em Ayuruoca era uma semana antes do carnaval no Brasil. E isso acontecia porque, há muitos anos atrás, o padre de Ayuruoca, ele, na época do carnaval, ele marcava a novena da cidade para o povo não ir para o carnaval. E aí, o povo tinha que ir para a novena. Aí, o povo resolveu fazer o seguinte. Então, tá, nós vamos na novena, mas a gente faz o carnaval uma semana antes. Então, em Minas Gerais era muito bom que você ia para Ayuruoca com uma semana antes do carnaval no carnaval de Ayuruoca, que era muito bom, e depois você ia para o ouro preto para o carnaval de ouro preto, que era melhor ainda. Tá? Muito bem. Olha aqui. Eu selecionei naquele mapa, eu ampliei aquele mapa e mostrei onde está Ayuruoca. Os municípios que estão marcados em roxo são aqueles municípios onde você tem o sinal de internet em banda larga na sede do município. Esse pontinho vermelho, essa manchinha vermelha que está aqui, é a Ayuruoca. Em Ayuruoca não tem internet em banda larga na sede do município. Tá? Então, olha só. Aí eu peguei, agora tá, peguei, agora tá o município de Ayuruoca. Esse município de Ayuruoca, tá certo, faz parte do município, dois distritos do município, que é esse aqui que não tá dando pra ver direito, e essa outra aqui, ó, que é quase uma rua que vocês estão vendo ali. Se você olha aquele município, agora eu dei uma ampliada no quadro, essas zonas coloridas que você tá vendo, São Paulo, ali em cima tá Belo Horizonte, ali do lado Rio de Janeiro, e mais um montão de pontinho colorido, essas aqui são as regiões de cobertura de 4G do Brasil. Tá? Então, essas são as regiões de cobertura de 4G. Se você olhar, a hora que você amplia aquele mapa e mostra a Ayuruoca, não tem 4G em Ayuruoca. Então, por que que nós lançamos um programa como o Programa Internet para Todos? É porque tem muito local no Brasil, tá certo? Eu ampliei, olha, aqui são os pontos de 4G perto de Ayuruoca, Ayuruoca não tem. Então, por que? Por que que eu peguei Ayuruoca, né? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, no meio da selva amazônica, ah, lá no Nordeste, ah, não sei aonde, não tem sinal, mas Minas Gerais tá bacana. Tá não. Tá certo? Então, nós lançamos esse Programa Internet para Todos que era exatamente pra atender localidades, tá certo? onde você não tem a cobertura de internet em banda larga. Não é só na sede do município. Nós mapeamos 50 mil localidades no Brasil, pequenos distritos como aquele que eu mostrei ali, ó, como esse que eu mostrei aqui em Ayuruoca, que tá vendo aqui, ó, esse distrito aqui e mais esse distrito aqui de cima, né, que são pequenas concentrações com 50, 100 casas onde você não tem nenhuma cobertura. Qualquer um de nós que viaja, tá certo? Você sai de Belo Horizonte aqui e pega a 040 na direção do Rio de Janeiro, ou vai lá pra Montes Claros, vai pra Teófilo Otonio, vai pro Triângulo, tá certo? Qualquer um de nós, quando viaja, sabe que você vai passar em vários lugares que parou o sinal de celular. Você passa numa localidadezinha lá, tem uma escola, um conjuntinho de casa e não tem sinal de celular. Não tem sinal nenhum, não é? Então, nós lançamos... Por que nós lançamos um satélite? Pra duas razões. A primeira delas é garantir comunicação estratégica pro Estado brasileiro, independente de qualquer um. Isso garante a soberania, tá? Garante o controle de fronteiras, né? O Vitor mostrou, esse satélite, se vocês lembrarem daquele mapa com as bolinhas, com os feixes, tá certo? Ele cobre, inclusive, a Amazônia Azul. Ele cobre todo o território brasileiro, inclusive a Amazônia Azul. Ou seja, nós temos controle completo do território, não é? Então, aí você tem a comunicação estratégica garantida em absoluto pelo Estado brasileiro. Por outro lado, esse satélite é fundamental também pra garantir a inclusão digital. A inclusão digital, ela necessita que as pessoas, em qualquer lugar do Brasil, tenham acesso à internet em banda larga. Então, o que nós fizemos foi pegar um programa que já existe, tá certo? Essa foi a ideia que a gente teve no final do ano, e o ministro Kassab, que é o atual ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o ministro, na hora que viu o potencial do satélite, falou, vamos tocar esse projeto adiante. E aí nós começamos a trabalhar nesse projeto. Uma ideia que está sendo trabalhada pela Telebras, é que a partir do satélite você bota uma anteninha. Vitor mostrou pra vocês o seguinte, aquela antena Versace que está ali, ó, tá certo? Essa anteninha que está aqui, é uma anteninha do tamanho, mais ou menos, essa aqui, ó, é uma antena do tamanho de uma antena que a gente tem em casa, daquelas antenas de TV, tá certo? Que você contrata. Uma antena de 80 centímetros, na verdade 72 centímetros, né? Tá certo? Essa antena, ela é acoplada num roteador e esse roteador pode acoplar numa Wi-Fi comunitário ou então numa herbe de celular, tá certo? Numa Fentocel ou numa microcel de telefonia celular. E aí a localidade, que é aquele distrito que eu mostrei ali pra vocês, tá certo? Esse distritozinho que está ali, ó, se eu botar aqui uma antena de satélite, tá certo? Se eu boto uma antena de satélite aqui e boto uma Wi-Fi, uma antena de Wi-Fi que tem uma cobertura de 400 metros de raio, ela é capaz então de cobrir e atender aquela população ali. Nós estamos lançando um programa, isso aqui é um que foi feito no México, tá? Esse é um exemplo do que foi feito no México. Você tem uma pequena localidade, você tem lá a anteninha instalada no satélite e ali do lado a antena, essa aqui, ó, que faz o Wi-Fi comunitário, tá? E os planos que estão lançando, você vai falar assim, ó, mas essas localidades, elas não têm atendimento porque, em geral, um plano de internet é muito caro e essas localidades, a maior parte delas, a população é pobre, não tem dinheiro pra pagar um plano de 50, 100 reais. Então, nós estamos lançando um plano, tá certo? Que tem possibilidades de ser comprado até por 3 reais. Não é isso? Tá? Então, você vai fazer que nem faz, você compra 3 reais pra ter acesso, por exemplo, de uma hora com banda ilimitada. Ou, você vai pagar 9 reais pra ter um acesso de 500 mega. Então, tem um portfólio, um cardápio diferenciado de alternativas pra que as pessoas possam, de fato, acessar. Né? E esse acesso que essa antena permite, essa antena, ela consegue, a antena de satélite consegue agregar até 40 megabits por segundo. Tá certo? Então, o acesso que aquela pessoa vai ter, né, que é um acesso, obviamente, compartilhado, mas, estatisticamente, é um acesso de banda muito mais rápida que ela tem hoje, por exemplo, num telefone celular. Tá? Isso aqui é como é que funciona o programa, né? Nós temos hoje a adesão de 4 mil municípios, tá certo? E o programa que é implementado, né, por meio da Telebras, do ponto de vista do governo brasileiro, mas ele também pode ser implementado por outras empresas. Ele não é um programa fechado do governo. Ele é um programa que empresas podem implementar, e nós hoje já temos mais de 30 empresas que se inscreveram no programa. Tá certo? Então, esse aí talvez seja o maior programa de inclusão digital que tenha sido lançado, não é? De forma a atender essas populações que estão em áreas remotas aí. Tá certo? Então, essa é a ideia que a gente trabalhou. Então, fazendo um resumo rápido, nós lançamos um satélite por duas razões. A gente precisa ter a garantia de controle das comunicações estratégicas, e nós precisamos garantir que as populações que vivam em áreas remotas tenham o mesmo tipo de acesso que as populações hoje que vivem nos grandes centros urbanos. Na verdade, a gente fala em grandes centros urbanos, a gente pensa que nas cidades, né? Todo mundo tem um acesso legal, não é isso? Mas se você pegar um centro urbano como Belo Horizonte, ou como São Paulo, ou Rio, a hora que você vai andando para determinadas áreas de periferia, você entra numa sombra completa. Tá certo? Aquele mapa que eu mostrei para vocês de 4G, quando a gente amplia aquele mapa, você vai ver bairros que estão em completa sombra, e qualquer um de nós que anda dentro da cidade experimenta isso. Então, é importante garantir que qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, tenha a possibilidade de ter acesso a um serviço de boa qualidade. Tá? Então, é isso aí, esse programa que nós estamos fazendo, né? Os detalhes estão ali, ó. Tem o e-mail, se alguém quiser conhecer melhor o programa. Tem o telefone ali, que vocês podem ligar para aquele telefone. Tá certo? E tem mais informações sobre o programa. É o seu, né? Tá certo? Tá. Então, muito obrigado aí. Eu não sei como é que funciona agora. O pessoal faz pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer? Eu acho que esse trem aqui tá funcionando ainda. Tá ouvindo? Oi? Olá, meu nome é Robert. A minha pergunta é porque o Trump falou da questão espacial. Como que vai ficar agora com essa declaração dele que o espaço é uma questão militar? E como que vai ficar essa diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos? Quer responder ou eu respondo? Então, deixa eu te falar. Bom, não é exatamente a nossa área, né? Mas toda comunicação no mundo, você tem uma agência no Brasil que chama Anatel. A Anatel é a agência que regula o uso de toda a infraestrutura brasileira. Da mesma forma, tem uma associação que é reconhecida pelos países, que é a Associação União Internacional de Telecomunicações. A União Internacional de Telecomunicações é quem, vamos chamar assim, regula o uso mesmo do espaço. Então, nenhum país, ele é proprietário de todo o espaço, assim como nenhum país no mundo é proprietário de todo o oceano. Os países, eles têm a sua margem, não é uma parte do domínio sobre o oceano que tá na costa daquele país. Como o Brasil tem, todos os países que têm costa têm um domínio dessa região. Mesma coisa o espaço. Há um acordo internacional, tá certo? E o Trump, como qualquer presidente de qualquer país do mundo, ele, em princípio, tem que obedecer esse acordo internacional. E da mesma forma como tem acordos na área comercial, como tem acordos na área, tá certo? A alfandegária tem acordo na área espacial. Então, mesmo que ele queira, assim, fazer um tipo de bravata como essa, dizer, agora eu mando, agora não sei o que, não é bem assim que a coisa funciona, tá certo? Porque, não é, o mundo tem que funcionar com base em acordos, senão nós vamos voltar a mil anos atrás ou dois mil anos atrás. A grande evolução da humanidade foi construir acordos para que, inclusive, controvérsias fossem resolvidas diplomaticamente. Toda vez que elas não são resolvidas diplomaticamente, é uma catástrofe, é uma desgraça, como nós tivemos há 60 anos atrás. Eu acho que ninguém, hoje, tá querendo resolver coisas desse jeito. Bom dia. Só uma dúvida mesmo com relação à parte de internet. A gente tem a RNP, né, que fornece internet para várias instituições. Mas, houve uma migração dela, ela já está associada a esse satélite? Porque a RNP, ela fornecia comunicação para as redes de ensino e etc., já baseada com o sinal de satélite. E houve uma migração? Como é que está isso e tal? Então, a RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é uma organização social que tem um contrato com o Ministério. E ela é responsável pela conexão de universidades, instituições de ensino superior e instituições de pesquisa. E tem instituições que estão em áreas remotas. Um exemplo é Benjamin Constant. Não sei se alguém já ouviu falar de Benjamin Constant. Benjamin Constant fica no extremo oeste do Brasil, lá na fronteira com o Peru. E lá não chega nada a não ser satélite. Então, tem um Instituto Federal em Benjamin Constant. Então, as conexões das unidades que hoje são atendidas pela RNP, que não têm sinal terrestre, passarão a ser atendidas pelo satélite. Então, nós temos hoje listadas 33 unidades. A RNP já passou para nós a lista e ela entra num contrato. O Ministério tem um contrato com a Telebras para instalar 15 mil pontos em todo o Brasil. E esse contrato foi fruto de controvérsia aí com empresas de telecomunicação, que entraram na justiça contra o contrato e aí perderam na justiça, aí entraram no TCU e quarta-feira da semana passada perderam no TCU. Tá? Então, o contrato nosso está liberado, né? A gente começou já o planejamento com a Telebras e aí vamos instalar até meados do ano que vem 15 mil pontos, são 8 mil escolas, mais postos de saúde, postos de fronteira, biblioteca, telecentro, tá certo? Num contrato que pode ser expandido aí, outros contratos aí para atender, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos 32 mil escolas do Brasil em área rural que têm computador e não têm sinal de internet. Então, vocês têm uma ideia do tamanho da situação que a gente trabalha aí, né? Então, o contrato com a RNP, tá certo? Vai ser atendido agora com o satélite, né? E para se ter uma ideia, nós vamos pagar por um link de 20 megabits por segundo, tá certo? Um valor que é quatro vezes menor do que o valor que a RNP hoje paga por um link de 4 mega. Então, vamos dar uma ideia aí do que é vantajosidade econômica. Não é só estratégico, não. O satélite é economicamente vantajoso, né? Para as operações brasileiras. Mais alguma pergunta? Ninguém? Bom, se ninguém mais tem uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, já que ninguém me perguntou nada. Victor, pergunte para o Victor. É sobre a experiência de satélite. Salve, Tonico! Sobre como é que é usar uma internet via satélite. A gente instalou um link experimental do SGDC na Telebrás e disponibilizou para os funcionários, exatamente para ter o teste antes da gente entrar em ativação. E eu fui lá, peguei meu tokenzinho e assisti a internet. A primeira coisa que eu fiz foi jogar no Netflix. Já vamos brincar assim. E eu consegui assistir uma parte do episódio do Scorpion, tranquilamente, na qualidade máxima do celular, que é 720p. Aí eu, legal, deixa eu colocar agora no YouTube da vida. Coloquei um vídeo do Linus Tech Tips, assisti tranquilamente. Eu falei, tá, mas tem uma coisa que eu sei que a internet do satélite é complicada, que é a latência. Então, vou fazer uma chamada via WhatsApp, porque ligação digital é crítica para a latência. Peguei, liguei, aí, e aí, como é que tá? Tá me ouvindo direitinho? Tá, tá, tá. Então, tô falando usando satélite. E a pessoa, sério? Pô, que legal, já tá funcionando. Eu falei, não, a gente tá fazendo um experimento. Não senti incômodo, não senti stuttering, a diferença de tempo entre a pessoa falar e ouvir foi muito baixa. Então, assim, embora seja um link de satélite que não tem uma fama, a qualidade é excepcional. Não tem diferença de um link de celular, de uma comunicação Wi-Fi normal. Então, assim, não é simplesmente entregar a internet pra todo mundo. A gente tá entregando internet de qualidade. Beleza? Mais alguma pergunta? Bom, vamos agradecer. Bom, obrigado. A gente deixou os nossos contatos. A gente vai estar aqui pelo evento até o final dele. Então, se tiver alguma pergunta, quiser encontrar com a gente, falar aí, tá totalmente aberto. Mérico? Exatamente. Eu tá... Tá ouvindo aí mesmo? Tá? É porque eu tô ouvindo mais nada do que eu mesmo. Aí, o seguinte... Não, não, mas eu só vou dizer o seguinte. O negócio que o Victor falou é muito importante. Assim, uma aula de física em três segundos, o satélite tá a 36 ou 38 mil quilômetros? 36 mil quilômetros. Lembra que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, não é? Então, em um décimo do segundo, o sinal sobe, mais um décimo, o sinal desce. Então, em dois décimos, o sinal sobe e desce, mais os tempos de processamento, tá certo? Em menos de meio segundo, eu falei oi e ele ouviu o oi. Não é? Então, é um negócio importante a latência pra comunicação. Porque, às vezes, você vai... Quem já fez comunicação por satélite, né? Tem aquela experiência, você fala assim... E aí, Victor? Hã? Então, a latência do sinal é baixa, tá certo? O que permite uma série de outras aplicações, inclusive aplicações comerciais críticas. Todo mundo que acessa a conta no banco sabe que, depois de passar um tempo muito rápido, se você não fazer a comunicação, o banco corta a comunicação por razões de segurança. Então, inclusive, pra comunicações críticas, o satélite suporta. Como o Victor disse, obrigado a vocês por estarem aqui, né? E vão seguir com toda essa programação aqui da Campus Party, tá certo? Pra nós, do Ministério, é muito importante, né? Eu queria reafirmar o compromisso do ministro Kassab com a Campus Party, né? Porque, eu não sei se foi falado ontem, a primeira Campus Party do Brasil foi feita em São Paulo, quando o ministro era prefeito de São Paulo. Então, tem um compromisso aí grande com a Campus Party, tá certo? E nós vamos continuar, nós estamos apoiando essa, vamos continuar apoiando as demais aí, tá certo? Muito obrigado, um bom dia pra todo mundo. Aplausos Obrigado.